Até não tem porquê, porque é o seguinte, ó, quando a gente investe num negócio, você como estrategista, você sabe, quando você investe numa empresa... Sacanagem. Claro que você sabe. Maldade, maldade. Quando você investe numa empresa, quando você investe num negócio, você não tá vendo ali o recurso que ela vai me dar agora. Eu quero saber se ela tem condições de sobreviver ali e depois voltar a crescer. Porque quando eu olho para hoje, eu vejo possibilidades, tá? Eu não vejo ainda dinheiro, eu vejo possibilidade dessa empresa se transformar. Então, na Rode, é isso. É sair de uma situação ruim e voltar para uma situação maravilhosa ou é excelente que faça aí o que eu coloquei lá se multiplicar por 10, pelo menos. Teu plano, então, não vai... Teu plano, então, é 27, 28. Ou 30, ou então ficar para sempre. Ou então ficar para sempre. Porque nós sabemos, como eu já falei antes da empresa, já falei assim, os seguidores podem dizer se é mentira do Gério. Quando eu falei, ó, a Infracor que tá na cena... Eu vou checar aqui, hein? Pode checar. Tô de sacanagem, pô. Pode checar. Eu só falo e faço o que eu vivo. Eu não faço nada diferente porque eu não sei mais uma coisa que eu não vivo. A Infracor vai jogar ações na bolsa. A Infracor vai vir para a bolsa. Ela vai abrir capital. Isso é normal em todo mundo. O pessoal pensou, tá ficando doido, Gério. Tá ficando doido. Depois o cara vai falar, a gente vai abrir capital. É um questionamento que eu faço do meu ponto de vista de decisão que, dependendo de como vai ser esse IPO, de como vai ser a posição da Oi na Infracor, que eu posso me desposicionar de parte da empresa Oi e ir para a Infracor porque eu tô investindo em infra. Inclusive, eu comprei Brisanet, estou posicionado em Brisanet porque eu quero entrar nessa nova infraestrutura que ninguém... Eu não sei se estão enxergando ou não, se os caras não estão vendo isso aí que tá acontecendo no Brasil, a transformação tecnológica com a infraestrutura. Não sei se eles estão pensando nisso ou não, mas eu já tô. Porque eu sempre fui um cara que eu penso lá na frente. Ah, ó, daqui a 10 anos, como é que vai estar? Então, eu tô pensando que infraestrutura é o futuro. FIBE is the future. Maravilha!